Uma crise com riscos globais. No momento em que o governo federal enfrenta pressão internacional para reduzir a devastação da floresta. Um cenário caótico. Do jeito que o mundo vai, daqui a pouco eles dizem, olha, não vamos comprar soja do Brasil porque lá tem esmatamento. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. E um país sendo destruído. O governo é um desastre na explicação da Amazônia. Eu nunca vi um governo que botou tanta paixão nesse tema como este governo. Está melhorando, já está numa fase de melhoria, mas ainda tem problemas aí para resolver. Coberto por uma fumaça que não vem das queimadas, mas das notícias. O ambientalismo não é uma causa de seres angelicais. Toda vez que nascer com qualquer tipo de probleminha mesmo. Nascer com deficiência, vamos enterrar. Lá depois do meu nascimento eu fui enterrado, entrou muita terra, aí eu perdi muito sangue. Um desastre criado por aqueles que dizem enfrentá-lo. Existem ONGs ambientalistas muito sérias. Dia 14 de junho. A mentira ficou, mas a verdade jamais foi restabelecida. Estreia nossa próxima produção. O que tem o senhor presidente da França se ele depende de 500 mil toneladas de soja produzido no Cerrado brasileiro? Será que ele não sabe disso? Eu vi a organização que eu tinha ajudado a criar se tornar uma força negativa. Inscreva-se para assistir.